Entrevistas Band News FM Belo Horizonte Vamos continuar falando sobre esse assunto relacionado a BR-381 Trouxemos aqui nas manchetes, a Lua abriu aqui trazendo alguns dos detalhes Murilo citou aqui também esse trecho de 18 quilômetros da 381 Que será duplicado, finalmente, né? Um trechinho, parece pouco, mas é muito diante da espera, né? Que o Estado já está há décadas esperando qualquer coisa relacionada a 381 A gente conversa aqui agora com a professora do IBMEC, aqui de BH Doutora em Engenharia Civil, a Clarissa Zambiasi Ei Clarissa, como vai? Bom dia Bom dia, Lucas, Murilo, Luciana, ouvintes da Band News Prazer em estar aqui com vocês Satisfação é nossa Clarissa, eu queria ouvir suas impressões sobre esse edital publicado O que é que ele contempla e se dentro de tudo isso que a gente está falando Nessa espera super longa, em tudo relacionado a 381 Se foi um passo importante mesmo Com certeza é um grande passo, né? Esse pequeno trecho, né? Mas muito importante Ele vai, de alguma forma, viabilizar essa concessão De toda a duplicação, né? Que a gente está falando até lá em Governador Valadares Esse trecho até Caeté, ele tem algumas questões particulares, né? De necessidade de remanejar algumas famílias Uma parte aí da região serrana do Vale do Aço aí com risco geológico Então você tem um custo aí de estabilização de taludes, né? De contenção aí das encostas Isso de alguma forma, né? Inviabilizava muitas vezes as concessões que já existiram antes Então eu vejo como um grande passo, né? Esses 400, aproximadamente, né? 400 milhões destinados para esse trecho Vai facilitar muito o escoamento de produção, né? Tráfego, a gente sabe que é um pequeno trecho Que tem bastante congestionamento, né? Tem bastante movimento Então vai facilitar, com certeza, toda essa logística E é um trecho sensível Principalmente por causa dessas desapropriações Que tem no local Clarissa, quem fala com você é Murilo Bom dia Eu queria perguntar justamente nesse ponto As desapropriações Há várias invasões ali da faixa, né? Mas invasões já há décadas, talvez, ali Virou o verdadeiro bairro ali Mais perto de Belo Horizonte aqui Quando você está na saída ali Com muitas famílias instaladas É um processo, apesar de ter o dinheiro 400 milhões, saiu e tal Para contratar a empresa É um processo que tende a demorar, né? Você Eu queria ouvir um pouco você sobre isso Porque é uma questão jurídica ali Que até achar também local de remoção Para essas famílias e tal É uma questão que não vai se resolver rápido Apesar dessa boa notícia Já está uma licitação para contratar a empresa É uma particularidade que não é só da 381, né? Em grandes partes de rodovias Outras rodovias A gente sempre acaba tendo ocupações E, assim, essas pessoas Elas têm o direito, né? De ser De ocupar outros espaços Então, há necessidade dessa desapropriação E, eventualmente, né? Vai necessitar aí de um processo jurídico E o tempo, né? Vai depender aí de algumas propostas De um lado e de outro lado Então, pode ser, né? Algo que seja um pouco demorado ou não Vai depender aí das negociações mesmo O fato é que essas pessoas vão precisar ser Desapropriadas, né? Porque são algumas ocupações Traz risco às pessoas que estão aí muito próximas E esse espaço vai ser necessário, né? Para essa duplicação Clarissa, Clarissa Zambiase Doutora em Engenharia Civil E professora de Vimec em Belo Horizonte Bom, Clarissa, a gente vem acompanhando, né? Ao longo de décadas, né? E agora, essa possibilidade de duplicação Desse trecho problemático Como você disse Um dos entraves é essa questão da desocupação Mas quais são os critérios Ou quais são os itens tópicos Que podem atrair realmente as empresas, né? O que elas querem Para poder realmente abraçar esse trechinho aí Que sempre fica para trás ali Quando há alguma licitação É, assim, muitas vezes eu acredito Que ele tenha ficado para trás Exatamente por causa desses percalços, né? Além da desapropriação que a gente falou agora Tem um trecho aí com riscos geológicos Isso envolve uma obra, né? De engenharia um pouco mais robusta Digamos assim E aí acaba, né? Envolvendo custos, tempo, recursos Recursos não só financeiros, né? Recursos de tempo, de pessoas, de materiais, né? Mas eu acredito que esses 400 milhões, né? Já estando como o governo mesmo sinalizou, né? Que já está disponível para início das obras Isso também facilita essas empresas, né? A terem interesse em aceitar, né? E participar dessa oportunidade Dessa duplicação desses 18 quilômetros Que são propostos até Caetê O Clarissa, a gente está com um ano e meio Quase deste atual governo, né? Qual tem sido a sua impressão com relação a Essa área da infraestrutura, né? Concessões de estradas Algumas relistações que foram feitas Pensando aqui na 040 A gente falando hoje da 381 Mas quais tem sido as suas impressões Sobre esse setor logística, na infraestrutura Estradas, neste atual governo? A minha impressão, não só nesse governo Mas em geral, né? A gente tem rodovias que são precárias em todo o Brasil E não é de agora, né? O nosso patrimônio de rodovias federais Estaduais, e não particularmente só de Minas De outros estados também, né? Há sempre necessidade de uma manutenção De um cuidado A gente tem situações, às vezes, de tempo Olha a situação que estamos vivendo No Rio Grande do Sul Quantas rodovias vão precisar ser recuperadas do zero? A gente teve situações de duplicações recentes Lá no Rio Grande do Sul E que simplesmente foram levadas Completamente, né? A duplicação da 386 lá, por exemplo Foi totalmente levada em algumas regiões Então eu vejo assim São sempre obras que têm um valor Uma questão monetária muito grande Mas que são sempre necessárias A gente está falando de um país Que escoa basicamente toda a produção Por rodovias, né? Então sempre tem uma, né? É sensível a essa questão de É um grande valor investido Mas há necessidade de que seja investido sempre Porque toda a nossa produção Seja agrícola, né? Seja de transportes e logística Escoa pelas nossas rodovias Isso não é uma particularidade de Minas, né? Isso é uma particularidade aí de todos os estados Principalmente essa região centro-sul, sudeste E sul do país também Por causa da produção agrícola Perfeito São 10h19 A gente conversou na Bande News FM Com a Clarissa Zambiase Professora do BIMEC Doutora em Engenharia Civil A gente ia abordando aqui Esse assunto relacionado A duplicação na 381 Clarissa, muito obrigado, viu? Pela disponibilidade Bom dia Bom dia, obrigada 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 Obrigada